Boas pessoal, aqui quem fala é o Sky e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, mais um vídeo aqui na nossa série do Road to Commander. E sem perdermos muito tempo, vamos aqui quase dar um colateral, não conseguimos. Sem perder muito tempo, vamos aqui começar o jogo. Tem ali aquele sniper, quase que fazíamos um colateral assim, que entrámos no jogo, eles estavam ali os dois alinhados. Mas não deu para conseguir um colateral, matámos aqui um. Estou a ver que tem alguém lá no fundo. Mas, não sei onde é que ele está, ok, eles já estão aqui de lado. Está muita gente de sniper neste lobby, o que não é mal. Tendo em conta que eu também estou de sniper. Ele está ali, consegui matar e morri lá do fundo. Vejam só o feed, é só balistas. Acho que encontramos aqui um sniper lobby. Está toda a gente de sniper, já tem gente aqui por trás. Vamos tentar acertar aqui uns quickscopes. Não sei onde é que ele está, onde é que ele está. Provavelmente já morreu. O problema é que em qualquer sítio que nós avancemos, tem sempre alguém de sniper a mirar para nós. Essa coisa a matar, a jogar num sniper lobby. Em qualquer sítio tem o sniper... Tem o sniper a olhar para nós. Falhamos aqui o tiro. Não conseguimos salvar no ultimate. E eu tive que mudar para a pistola, senão ia morrer aqui. Para o nosso inimigo, matamos aqui um. Tem alguém lá no fundo. Não conseguimos matar e já tinha outro lá em cima. Tinha outro lá em cima. Não vamos acabar com um bom score, mas pelo menos vamos nos divertir aqui um pouco neste lobby. Passou aqui um sniper. Tem aqui mais outro. Deite de marker. E não deu. Ele mudou para a pistola. Mas nem foi ele que nos matou, foi mesmo o outro. E estamos a perder. Conseguimos matá-lo. Ele estava ali em cima. Daquele avião. Tem mais algum aqui em cima. Já morreu. Tem gente ali. Meu Deus! Aquele sniper o KT Frost ou Frost ou qualquer coisa assim. Está a jogar muito bem. Aparentemente joga muito bem de sniper. Porque já nos matou um monte de vezes. Agora conseguimos matá-lo com uma boa kill. Tem ali mais um. Falhei o tiro. Estão dois snipers a avançar por aqui. Conseguimos aqui dois headshots. Ah! Ia para o terceiro. Meu Deus! Se conseguíssemos aqui triple headshot ia ser muito, muito bom. Ia ser muito espetacular se conseguíssemos aqui três headshots. De seguida. Vejam só. Ele joga muito bem. Assim que apareço, assim que o vejo. Ele já me conseguiu matar. Falhei o tiro. Conseguimos mais um headshot. Meu Deus! Estou dando muitos headshots com esta balista. Está sem dúvida alguma a minha sniper preferida deste jogo. Não haja dúvidas. Aquele KT já conseguiu mais um UAV. Tem alguém aqui. Eu não devia estar aqui em cima. Porque eles... É sempre ele que me mata. Vejam só. É sempre ele que me consegue matar. Acho que praticamente todas as minhas kills. Todas as minhas deaths são para ele. Tenho aqui um sniper que não nos conseguiu ver. Tem mais outro aqui. Demos hit marker. Eu vou ter que mudar para a pistola. State! E não consegui matar. Meu Deus! Eu dei-lhe hit marker por isso acho que não havia problema em mudar para a pistola. Tendo em conta que já tínhamos acertado o tiro. Tinha aqui um. Meu Deus! Se eu morresse para este ia ser muito mal. Quase que dávamos aqui mais um coletro. Mas não deu. Bem. Damos agora mais um hit marker e não vou conseguir matar outra vez. Não acredito. Vejam só. Damos mais um hit marker. Voltei a mudar para a pistola e não consegui matar. É que eles aparecem aos pares ainda por cima. Por isso eu depois fico sem saber qual... Qual deles é que eu ia me matar. Vamos ver se ele tem ali a tactical. Exatamente. Era ele. Não me importa o ter morto na tactical. Ele já matou tantas vezes. Aqui já nem me importa o ter morto ali à espera na tactical insertion. Tem alguém aqui dentro. Alguém conseguiu a minha equipa conseguir um double headshot mas não conseguiu. O terceiro. E este capatei já tem outra vez a tactical insertion ali no meio. Ele está a jogar muito, muito bem. Ele está a jogar não. Ele provavelmente joga muito bem. E agora este lagou muito. E ele... Vejam só. Ele consegue sempre me matar. Ele consegue sempre me matar. Tem alguém ali no fundo. Falei o tiro. Vamos fazer aqui um artscope para eu conseguir me matar. Tem mais alguém ali no fundo. Voltei a morrer. Estamos... Meu Deus. Estou... Estou a ter um score tão mal. Nem tinha a perceber. Estou 14 barra 15. Já morri muitas vezes. Mas paciência. Sabia que isto ia acontecer. Vamos fazer aqui alguns artscopes. Se aquele KT morrer já sabemos onde é que está a tactical dele. E tem aqui... Tem aqui alguém para me ser viciados. Meu Deus. Agora está aqui a minha equipa toda. Vamos jogar aqui... Vamos levar aqui um quad feed. Que até vamos andar de lado. Tem aqui alguém e perdemos. Bem, fiquei 15 barra 15. Um score muito, muito mal. Mas paciência. Não é fácil jogar nestes sniper lobbies. Vejam só. Aquele KT fez... 41 kills. Incrível. Aparentemente ele jogava muito, muito bem. Provavelmente a Death deve ter um clã de sniper ou assim. Não sei. Mas ele fez 41 kills só de sniper em time Deathmatch. Parabéns porque ele jogou muito, muito bem. Fez com que acabássemos com um score muito mal. Mas enfim. Desbloqueámos aqui algumas coisas que não interessam muito. Pessoal, vou dar aqui um corte e quando o próximo jogo começar eu volto. Bem pessoal, eu segui aqui o conselho do Mr. Viciados e meti um Domination. Eu mando uma mensagem a dizer para meter Domination. E eu pensei... Porque não, já que estamos 3, já não é assim tão mal quanto isso. Creio que ainda estamos 3 na parte e já nem me lembro. Mas enfim. O problema é que nos calhou este mapa Aftermath. Não sei se o jogo vai correr muito bem. Eu vou ter que chegar aqui com o nosso SCARGO. Porque este mapa é muito grande. E como é muito grande tem linhas de tiro muito longas. E como tem linhas de tiro muito longas eu preciso de uma Assault Rifle boa. E bastante forte ao longe. Que é exatamente o que esta SCARGO faz. Apesar de ter silenciador mesmo assim continua muito forte. Vamos aqui jogar 6 passeios neste mapa. Normalmente Grand War neste mapa até não é mau. Porque o mapa é grande e aguenta... Aguenta... Assim esta gente toda. Mas 6 passeios já é mais complicado. Ok, tem aqui alguém já. Já conseguimos matar. Já vamos aqui apanhar o B. Vamos ver se vem alguém aqui por dentro. Estou quase no UAV. Ok, o Mr. Viciado já tem UAV. Ele morreu aqui por trás. Vamos aqui defender a nossa bandeira. E tem aqui mais alguém. Conseguimos matar. Vamos já mandar o UAV. E o Counter UAV. Aliás eu não devia ter mandado o UAV. Porque ainda estávamos com um no ar. Mas enfim... Fiquei indeciso para ver de que lado é que ele ia aparecer. Vamos avançar por aqui. Porque tem aqui alguém. Vamos ver se conseguimos chegar a tempo. Salvar o B. Meu Deus, ele estava ali. Ele estava ali. Ele estava ali. Ele estava ali. Consegui matar o Linde. Que grande sorte agora. E meu Deus, mais uma vez. Que sorte. Nós estamos quase, quase a morrer. Eu preciso de roubar a vida. Até porque tem alguém aqui dentro. Vamos esperar a ver se ele sai. Não. Tem dois aqui dentro. Eu estou a uma aquilo do Orbital. Eu não quero saber. Vou ficar aqui à espera que eles saiam. Pelo menos para conseguir o Orbital. E 7. Tinha 3. Vejam só. Tinha 3 aqui dentro. Tinha 3 inimigos lá dentro. Matei dois a pensar que já eram muitos. Que já não ia aparecer mais ninguém. Ainda apareceu mais um. Eu não vou mandar já o Orbital. Vou tentar fazer 3 ou 4 kills. Mandar UAV, Counter e depois simando o Orbital. Para ganharmos muitos pontos de uma só vez. Aconselho-vos a fazer isso também. Se vocês conseguem Orbital e morrem logo a seguir sem o mandar. Aconselho-vos a fazer 3 ou 4 kills. Voltar a conseguir UAV e o Counter. E depois mandar tudo ao mesmo tempo. Para ganharem logo muitas assistes de uma só vez. Tinha ali alguém por trás. Que eu não consegui matar. Por muito pouco. Mas eu vou ignorar e avançar. Não. Tem aqui alguém. Tem aqui alguém. Já o conseguimos matar. Temos quase o nosso UAV. Vamos aqui por este lado. Eu acho que estava a ouvir alguém. Se calhar não. Ok. Agora já temos o Orbital também umissar viciados. Já conseguiu mandar. Acho que foi ele. Nem reparei. Mas presumo que tenha sido ele. Já que ele está sempre a mandar isto. Vamos mandar o nosso UAV. O nosso Counter UAV. E quando estivemos quase no outro Orbital. Eu mando o nosso. Está a vir alguém aqui por baixo. Do B. Ele ignorou o B. Seguiu por ali à mesma. Vejam só. Estamos a ganhar agora muitas assistes. E ainda nem sequer mandamos o Counter. O Counter não. O Orbital V7. E o Spawn mudou. Eles já estão todos daquele lado. Ele estava aqui em cima. Meu Deus. Nem me apercebi disso. Estamos a perder o C. Eu decidi não ir ali ao A. Porque era muito longe. Vamos esperar que ele apareça. Vamos mandar o nosso. Orbital V7. E vejam só. Se não o mandássemos já. Já tínhamos morrido. Porque ele. De alguma maneira. Foi ali dar-nos a volta. Tentar enganar-nos. E agora estamos quase em mais um Orbital V7. Por isso vamos ver se não damos choke. E se conseguimos. Eles já estão a sair. Vejam só. Não aguentaram a pressão. Nós estamos a jogar bastante bem. A nossa equipa está muito boa. Por isso eles já começaram a sair. Porque já terem começado a levar com o Orbital V7. E tudo mais. Eles já começaram a dar Spawn aqui atrás. Vamos ver aqui no túnel. Se eu consegui sair daqui. Não consegui. E agora. Migrating Ghost. Enfim. É isto que acontece. Quando uma equipa joga bem e a outra não. Toda a gente começa a sair. Agora houve aqui um Migrating Ghost. Vamos ver se não foi muita gente que saiu. Porque este lobby estava muito bom. Vamos ver contra quantos. Estamos a jogar contra quatro. Tem dois aqui dentro. E mais uma. Meu Deus. Pronto. Enfim. 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 Em Domination. Não tinham vos disse. Se em Team Deathmatch ele já saísse. Imaginem só em Domination. Se já em Team Deathmatch basta mandar um Orbital. E eles já começam de logo todos a sair do lobby. Em Domination pior ainda. Estamos a jogar agora contra um. Enfim. Este é o grande problema. De mandar-se triques. Conseguimos aqui matar mais um. E Migrating Ghost. Meu Deus. Foram três Migrating Ghost. Não percebem porquê que o hoste vai sempre para a equipa deles. Para mim por exemplo. Porque eu nunca saio do jogo. E até tenho uma boa internet. E já ficava bom. Não. Agora foi alguém da minha equipa que saiu. Vejam só. E agora saiu também outro inimigo. E eu estou aqui com um Orbital V7. Que não vou poder mandar. Incrível. Vamos ver se aquele ainda consegue dar spawn. Eu vou já mandar o Orbital antes que ele entre. Para não ouvir o hoste do Orbital V7 inbound. E ele deu spawn ainda. Ele ainda deu spawn. Eu vou ver se consigo deixá-lo apanhar o A. Não. Ele não vai querer ir ao A. Ele vem por aqui. E já o conseguimos matar. Não sei se ele vai sair. Agora ele está a ver aquilo que é. Deu spawn lá do outro lado. Se a ronda acabasse e ele ficasse era bom. Porque ganhávamos algum tempo. Para ver se entra alguém no lobby. Vamos ver se ele vem por aqui. Se ele viesse por aqui era muito bom. Ele está ali no fundo. Vamos ver se conseguimos matar. Já não sei onde é que ele está. Ah. Ele está lá em cima. Ele estava lá em cima. Matou dois dos nossos. Eu estou aqui 18-1 e serviciado. Está 12-0. Mas mesmo assim. Estamos só a jogar contra um inimigo. Afinal aquilo campo foi nosso porque nós acanhámos a ronda. Estou aqui com uma PDW a Diamond que tinha apanhado do chão. E continua-se a entrar ninguém. Tanto tempo e continua-se a entrar ninguém. De fazer o quê? Fico muito chateado porque isto acontece. Porque nós estamos a jogar bem. Estamos com bons scores. E do nada toda a gente sai. Mas enfim. Não vale a pena reclamar. Vamos mais aqui apanhar o B. Ganhar mais alguns pontos. Esperar que ele venha. Já temos o nosso UAV. Vou mandar para ver onde é que ele está. Ver se ele não está de Ghost. Não. Não está. Está lá em cima. Foi lá para cima a acampar outra vez. Quase de certeza. Vou aqui apanhar o C. Ah não. Vai entrar gente agora. Não sei o que é que foi lá em cima. Foi aquele MMS. Não sei o que. Mas ele acabou por morrer. É que ele continua lá em cima acampado. Ele está só a esperar que nós vamos lá. E já estamos a jogar contra 6 agora. Já vão entrar 6 inimigos. Eu não sei onde é que eles vão dar spawn. Por isso vamos sentar aqui à espera que eles deem um spawn. Estamos aqui a apanhar o C. Eu nem sabia que havia aquela zona lá em cima. Só para vocês verem a quantidade de vezes que eu joguei este mapa. Nem sabia que estava ali uma parte que dava para ver cá para baixo. Estou comendo de sair daqui porque eu não sei onde é que ele está. Se calhar já morreu. Está um antarkiller. Um antarkiller no ar e eles estão ali. Meu Deus. E morri. Esta quebra de jogo que aconteceu de um momento para o outro até entrar em inimigos é muito má. Mas enfim. Eles já apanharam ali o B e já voltámos a apanhar o B. Agora eu não sei onde é que eles... Onde é que eles estão. Vamos ver se eles vêm aqui ao B. Não tem ninguém ali em baixo. Por isso vamos avançar aqui um bocado. Vêm dois por ali, meu Deus. Vêm dois por aqui. E um deles estava... Estava aqui... Eu olhei para aquele lado e não vi ninguém. Assim que eu virei para a esquerda apareceram dois de um lado e um do outro. Mas agora estou a apanhar o B. Vamos ver se conseguimos mandar um C4. A ver se eles não têm flag de jacket. Conseguimos matar. Tinha ali mais outro. Eles conseguiram apanhar o B ainda. Australia UAV, por isso eles sabem onde é que eu estou. Conseguimos matá-lo e já tinha mais um por trás. É, o lobby estava muito bom enquanto aqueles todos saíram. As coisas pioraram bastante. Alguém está ali a tentar apanhar o B, só que eu já não vou chegar a tempo. Para apanhá-lo, exatamente. Tinha aqui um. Já o conseguimos matar. Tem ali mais outro. Também já conseguimos matar. Vamos avançar aqui por este lado. Não vale a pena tentar apanhar o B sozinho. Porque vai acontecer e eles vão conseguir matar. Conseguimos ali matar mais um no fundo. Aquele inimigo que já tem ali o título de Master Killer. Se conseguíssemos chegar ao B era bom. Não, mas o nosso teammate morreu ali. Mas ver se conseguimos apanhar isto muito rapidamente. O teammate meu morreu, não sei de onde. Eu sei que consegui apanhar. E a mandar um UAV e um counter. Isto é que é importante. Vamos ver se eles avançam. Estava ali um sniper, mas eu não o consegui matar. Está aqui alguém a tentar apanhar o B. Vamos apanhá-lo aqui por este lado, que ele não está à espera. Não, ele morreu por trás. Voltaram a dar spawn ali no A. Vamos ver se conseguimos apanhar a Ciro do spawn exatamente. Ainda tem ali mais alguém. Conseguimos matá-lo. Ainda tem aqui mais outro. Ah, já não deu para matar. Bem, 26-5, não é um mau score. Mas já se não morremos mais nenhuma vez até ao fim do jogo. Mas acho que vou morrer porque tem alguém aqui. Não, se calhar lá em cima. Manda para lá um C4. Ver se aparece alguém por ali. Não apareceu. E eu, veio ali com um choque de chardos. Só que como estou com tactical mess, não me afetou. Eu vou esperar aqui no canto que o jogo acaba. Não, ainda morri mais uma vez. Meu Deus. Enfim, pessoal. Ficamos aqui 27-6. E o jogo nunca mais acaba? Ah, acabou agora. Ficamos aqui... Vamos dar muito... Toda a gente está a fazer muito barulho. Ficamos aqui 27-6. Se aqueles inimigos não tivessem saído, tínhamos acabado com um score muito melhor. E aqui o Mr. Viciados, muito bom, com um ternone muito bom. Gostei, sim senhor. Ficamos 27-6. Como eu estava a dizer, se aqueles inimigos não tivessem saído, tínhamos conseguido um score muito melhor. Mas enfim. Não foi mau o 27-6. O Mr. Viciados ficou 26-7. E aquele que também está na nossa parte, o MS-3 Respect, ficou 5-19. Não foi um score assim tão bom quanto isso. E chegámos ao nível 48. Neste episódio evoluímos dois níveis, é isso mesmo? Ganhamos aqui uns challenges que nos deram bastante XP. Visamos um Merciless. E eu vou voltar aqui atrás. Desbloqueamos aqui o X-Cord Drone, que eu não vou utilizar. E se calhar... Este episódio vai ficar muito longo, mas se calhar agora o meu Serviciados saiu. Não sei se ele vai querer voltar. E também está aqui um... Está aqui alguém que deve ser inscrito, que mandou um pedido de amizade, que também não jogou connosco ainda. Ele já entrou aqui. Eu vou só dar muito... Ele diz que é inscrito e põe like em todos os vídeos. Eu agradeço, mas peço desculpa. Vou ter que dar muito só para não atrapalhar aqui na gravação. Eu não sei se aquilo vai voltar... Exatamente. Agora já estamos com a parte de 4. Por isso, vamos seguir aqui um Domination, fazer o último jogo. E para não estarmos para o episódio não ficar ainda mais longe do que já está, eu vou dar um corte e quando entrarmos no Domination, eu volto. Bem pessoal, vamos jogar aqui um Domination no raid. Começou do início. A gravação já vai com 20 minutos. Eu acho que este vai ser o episódio mais longo de sempre. É capaz de chegar para aí à meia hora, não sei. Mas eu vou tentar dar o máximo a ver se conseguimos acabar as terceiras. O Black Ops 3 é mais... Cada vez mais me apercebo que não vai ser possível. Mas não custa nada tentar. Se calhar vamos jogar aqui de Sekar H. Eu quero desbloquear é 8 a 1 para não estar sempre a jogar com esta arma. Porque a grande maioria dos episódios eu jogo com esta Sekar H. Quero desbloquear é 8 para começar a jogar com um Assault Raffle diferente. Eu ia por aqui, mas pensei melhor. Ia melhor não. Porque aparece dali muita gente. Não está aqui ninguém no meio. Ter ali um. Conseguimos matar. Vamos já tentar capturar o B. Que quando está neutro é muito mais fácil, muito mais rápido de apanhar. Ok. Estava alguém ali em cima, mas já morreu. Estava alguém atrás, acho que eu... Acho que houve um tiro de Sniper vindo de trás. Vamos ver se aparece alguém ali pelo meio. Minha equipa já avançou muito. Eu já estou a andar a spawn atrás quase. Nossa equipa já está toda aqui. Está aqui um teammate já a tentar apanhar o A. E eu vou já apanhar aqui também. Aproveitar os pontos. Já que ele ia apanhar o A de qualquer maneira. Vamos mandar o UAV e o Counter UAV. E aqui dois. Meu Deus. Meu Deus. Matei um. Não sei se o outro também vai avançar. Avançou. Avançou e quase nos conseguia matar. E já alguém tem Orbital. Muito bom. Muito, muito bom. Jogar Comparty sem dúvida alguma é muito melhor do que jogar sozinho. Os jogos correm sempre muito melhor. Conseguimos matar aqui um. Meu Deus. Eles estão todos aqui agora. Eles estão todos aqui. Além disso, estão a dar spawn aqui ao pé de mim. Também já tenho um Orbital V7. Eu até os deixava... Ah não. Eles já têm o B. Ok. Já têm uma bandeira. Melhor assim. Também já temos o nosso Orbital V7. O problema é que não temos é balas. Orbital V7 até temos. Balas é que nem por isso. E eu quase que morri aqui. Ah, mas eu tenho uma MP7 ainda. Do mal ao menos. Estava ali um Sniper. Eu não o matei. Vou já mandar uma Orbital. Tinha alguém atrás. Se eu não mandasse Orbital eu acho que tinha morrido. Não tinha percebido aquele inimigo ali atrás. Eu acho que ele sabia onde é que eu estava. Deve-lhe tantos hit markers e não consegui matar. Ele está aqui de costas. Vamos ver se conseguimos matar. Meu Deus. Tanto hit markers. Este MP7 com o Supresser dá hit markers a mais. Demora muito para matar. Não, não, não. Ah, não acredito. Não acredito. Acabaram ali as armas daquela arma. Não gostei nada daquela arma. Demorava muito. Muito para matar alguém. Não gostei nada daquela MP7. Tio de alguém não consegui matar. Vamos já tentar apanhar o B. Tem alguém ali a tentar nos matar. Eu o ignorei. E vou tentar fugir agora. O problema é que estamos a dar triple cap. Eles não conseguem apanhar uma bandeira das pontas. Ok, agora já estão a capturar o A. Melhor assim. Vamos avançar aqui pela esquerda. Esperar que eles não tenham o UAV para ver onde é que nós estamos. Vamos ver se tem alguém ali por trás. Ou por aqui. Não veio ninguém. Não veio ninguém. Então eles foram por onde? Se calhar foram todos pelo meio. Se calhar foram todos pelo meio. E eu não sei onde é que eles estão. Tem alguém aqui a capturar o B. Exatamente. Eles estavam todos aqui neste lado. Conseguiram capturar o B. Vamos mandar o UAV. O counter UAV. E esperar para ver onde é que eles estão. Tem aqui alguém dentro. Conseguimos matar um. Tem ali mais alguém. Os inimigos destruíram o meu UAV. E também destruíram o meu counter UAV. Eles estão a destruir tudo. Vamos conseguir o Orbital. A ver se eles conseguem destruir o Orbital também. Não. Tem aqui alguém. Meu Deus. Eu não consegui Orbital nenhum. Ah. Eu não me apercebi. Eu não me apercebi que estava aqui mais um. Eu não me apercebi que estava mesmo ali mais um. Não tinha visto. Vamos apanhar aqui o B. Porque eles já estão a capturar o C. Vamos ver se ele veio aqui pelo meio. Não. Foi ali pelo outro lado. Tem ali o Sniper. Que não consegui matar. Meu Deus. Ah. Pensava. Meu Deus. Agora já começou a correr muito, muito mal. Vamos ver se nos concentramos. E conseguimos voltar a fazer boas tricks. Porque depois daquele Orbital. Não consegui fazer mais nada. Sinceramente. Ele estava com o Flect Jacket. Não consegui matar. Vamos ver se está aqui alguém. Eu sabia que ele vinha aqui tentar me matar. Por isso é que eu esperei um pouco mais. Vamos sair por aqui a ver se veio alguém por este lado. Tinha ali alguém. Ah. Já não dá para matá-lo. Bem. Estamos aqui 12 barra 13. Infelizmente já morremos a meio de dois tricks bons. Mas mesmo assim não estamos com um score mau. E o Mr. Viciado já vai com 28 kills. Sem mais do dobro das minhas kills. Meu Deus. Conseguimos matá-lo aqui com a nossa pistola. 25 minutos de gravação. Até estou com medo. Depois quando for editar isto. E ver quanto tempo é que vai ter este episódio. Mas espero que ao menos vocês deixem o vosso apoio. E deixem o vosso like. Vamos apanhar aqui o A. O Mr. Viciado desmandou um EMP. Que aparentemente ainda não tinha mandado. E já. Ok. Ele conseguiu o Orbital também. É o que eu digo. Os meus inscritos jogam muito melhor do que eu. Eu não quero morrer ali. Ele está a olhar para mim. Hoje tenta mandar para lá um C4. Não consegui matar ninguém. Tem aqui alguém. Já consegui matar. Tem mais alguém aqui. Também deu para matar. Com um headshot muito cagado. Com muita sorte. Tem ali mais alguém. E ele conseguiu nos matar. Incrível. Eu até me deitei ali. Pensava que eu ia conseguir matar. Mas não deu. Vamos mandar o nosso UAV. Nem o counter conseguimos. De qualquer maneira. Eu acho que eles iam mandar abaixo. Se conseguíssemos. Por isso não faz assim tanta diferença. Tem alguém acampado aqui em cima. Já desceu. Já o conseguimos matar. Vai aparecer ali mais alguém. Já conseguimos matar. Já ia tentar dar aqui um jump shot. Todo contente. Mas não deu. Vamos tentar apanhar aqui o B. Não está aqui ninguém. Exatamente. Eles destruíram o meu UAV. E eu estou aqui sozinho. E suspeitei que fosse alguém aparecer aqui. Vamos mandar mais um UAV. Mais um counter. Para eles mandarem abaixo. Mas enfim. Não custa nada tentar. Aparentemente estamos a perder o A. Aparentemente estamos a perder o A. Por isso eu vou dar aqui a volta. E tentar apanhar o C. Que fico muito perto. Exatamente. Já destruíram o meu UAV outra vez. E o meu counter UAV também. E conseguimos aqui o nosso Orbital V7. Tal como eu tinha dito. Se apanhasse o B. Eu ficava muito perto. Ou então conseguia mesmo o Orbital. Matamos aqui um. E tem alguém aqui dentro. Tem alguém aqui dentro. Só esperámos que ele aparecesse. E conseguimos matá-lo. Vou mandar um C4 ali para o B. Para quando eles começarem a apanhar. Ele estava ali num head glitch. Ele matou-me muito rápido. Meu Deus. Ele matou-me muito, muito rápido. Não estava-me nada à espera. Nem tive tempo de tentar reagir. Acho que ele estava até com os mesmos attachments do que eu. Mas matou-me tão rápido. Que eu nem tive tempo de reagir. Tem alguém ali atrás. Consegui matar. Eles agora começaram a dar spawn aqui no A. E o meu serviciado conseguiu mais um V7. E agora tem aqui muita gente. Tem aqui muita gente. Vem alguém aqui por este lado. O nosso teammate não conseguiu matar. Eu também não. Mas conseguimos aqui uma assist também. Ah não. Ele saiu do jogo. Nem assist conseguimos. Porque ele saiu do jogo. E agora eles estão a avançar aqui para este lado. Não. Já voltaram para lá outra vez. Aqui para trás e para a frente. A tentar matá-los. Porque eles não spawnam de um lado. Depois vão para o outro. Conseguimos aqui matar um. Vamos mandar o nosso counter e o EV. E tentar matar este que está aqui dentro. Conseguimos. Não sei se este já é outro Orbital ou se é o mesmo. Não. Era o mesmo. Eu ia dizer que já estava a durar há muito tempo. Mais uma vez destruíram o meu counter e o EV. O bom deste jogo é que não conseguem destruir Orbital. O que vai dar para fazer no Black Ops 3. O que vai tornar este kill streak um pouco mais fraco. Mas enfim. Estou aqui à espera. Porque estou sem bala. Já tenho esta pistola. Quero ver se alguém veio aqui tentar capturar o B. Ninguém veio. Mas vai entrar aqui alguém que fez um double kill. Fiz assist. Se tivesse conseguido matar ficava muito perto do Orbital. Perdemos o B. E eu nem me apercebi disso. E morri. Estava muito perto de mais um Orbital V7. Ah, eu podia ter esperado. Eu não sabia que ele estava quase no dele. Podia ter esperado e eu tinha conseguido o meu também. Agora conseguimos vingar dele aqui com a pistola. Conseguimos fazer aqui o nosso revenge. E eu só queria dar o YY e mudei de arma. Vamos tentar apanhar aqui o B. Acho que ainda dá tempo. Bem, eu vou me deitar aqui. Conseguimos apanhar o B. E o Mr. Viciados fez 51 barra 6. Que score incrível. Que score espetacular. 51 kills. Muito, muito bom. Fiz aqui 29 barra 6. Fiz muito menos kills. Ele conseguiu muito mais de score. Ali o repeat strolls. Também disse que era o nosso inscrito. Ficou a 22 barra 21. E ele também está na nossa parte. E o MS-13. Eu acho que ele não joga assim tão bem. E o Mr. Viciados fez 21 de gunstreak. Não ficou muito longe do Orbital. O problema é que mais uma vez eles começaram a sair. Se acabaram só 3 da outra equipa. Enfim. Eu vou voltar aqui atrás para me despedir de vocês. Este episódio ficou muito, muito grande. Ganhamos mais de 5 mil de XP ali num challenge. E falta metade do nível 48 para chegarmos ao nível 49. Pessoal, espero que tenham gostado de mais do episódio. Se gostaram não se esqueçam de deixar um like. Deixem um like para este episódio super, super longo. Fiz muitos jogos e todos os jogos correram bastante bem. Por isso não se esqueçam de deixar um like. E é isto pessoal. Fiquem bem. Até à próxima.